Juni Massaro surpreende e representa Brasil com dois filmes em festival internacional. O ator Juni Massaro está em um momento muito interessante de sua carreira. Além de já se preparar para um novo personagem na Globo, seus filmes fazem sucesso lá fora. Ele, que estará na novela Deus salve o rei, participará do Festival Internacional de Havana, em Cuba, no mês que vem, como informa a jornalista Patrícia Cogutti. Ele representará duas atrações nacionais na premiação. Todas as razões para esquecer, de Pedro Coutinho, e o filme Da Minha Vida, de Seu Tomelo, em que ele atuou, concorrerão ao Grã-Premio Coral. Já em janeiro ele estará de volta na telinha da Globo com a nova novela das 19h. A novela Deus salve o rei só estreia em janeiro de 2018, mas informações sobre os personagens e a história começam a serem divulgadas pela imprensa. De acordo com informações da jornalista Carla Bittencourt, o ator Juni Massaro será um rei na próxima novela das 7h da Rede Globo. Seu personagem se chamará Rodolfo e tomará o lugar do irmão no trono real. Se casará com Isabel, papel da atriz Tata Werneck. A Tata inicia o folhetim como uma princesa, mas logo em seguida soube de posição. Será uma rainha mandona e ficará no pé do marido. E... Transcrição e Legendas Pedro Negri